Rafael Badanay mandou dezão aqui Chico, veja essa galera que gosta de Royal De forma cega, cheguei a conclusão Que essa galera quer exclusividade da Triumph Mas não pode pagar pela moto Mas pode pagar pelas manutenções exclusivas Abraço Rafael, você está sendo preconceituoso com o pessoal da Triumph Eu não sinto nada disso com a galera da Triumph Eu acho a galera da Royal Não generalizando Essa galera Exclusivista da Royal Esse grupo Exclusivista Eu não estou falando de todos os proprietários da Royal Porque eu vou estar sendo injusto Tem muita gente que é proprietário da Royal Que é gente boa pra caramba Eu conheço uma par de gente Amigos meus que tem, que não são assim Mas esse público exclusivista Esse público que é Realmente nocivo Entendeu? E se acha mais do que essas outras marcas E na realidade eles Comem sardinha e peidam caviar E o que eu estou falando da Royal Não é brincadeira Eu falei da Volts Eu avisei da Volts E olha no que deu Então vocês não acreditam? Vocês não estão acreditando no que eu estou falando? Eu No ano passado Eu vendi a minha EV1 Sport Eu vendi a minha EV1 Sport Porque eu disse Eu não me sinto seguro Desta moto Porque não vai ter suporte pós-venda Eu gostava da moto Tanto que até Sempre elogiei a moto do Ricardo Sempre elogiei a EV1 Sport A moto não é ruim A EV1 Sport não é ruim É a melhor moto que a Volts lançou Inclusive foi um dos erros da Volts Foi não ter dado ênfase Somente a EV1 Sport E somente Não teria dado esse problema Se a Volts só tivesse focado na EV1 Sport Que é uma moto excelente Não quebra Não dá pau Os problemas são muito pequenos Pontuais Totalmente resolvíveis Mas Eu percebendo A falta de 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 chão Dos dirigentes da Volts Ano passado Eu botei minha EV1 Sport Para vender No início do ano passado Início de 2022 Botei minha EV1 Sport Para vender Comuniquei aqui a vocês Falei Estou colocando minha EV1 Sport Para venda Porque eu não acredito Que a Volts Dê pós-venda Para essa moto Daqui a 2, 3 anos Foi isso que eu falei Está tudo gravado aqui Está tudo gravado E deixei claro Não porque a moto é ruim Mas é porque eu sinto Que não vou ter pós-venda Daqui a 2, 3 anos Dessa moto A Volts simplesmente vai cagar Não vai ter bateria mais E eu vou ficar com essa moto Aqui na mão O que eu fiz? Vendi Vendi a moto Só que eu não imaginava O pior A Volts falindo Eu imaginava Que eles não iam dar Mais pós-venda Para essa moto Mas foi o pior Faliu Então Se eu estou falando Isso da Royal Não estou dizendo Que a Royal vai falir Não Mas eu estou dizendo Para vocês Eu gosto das motos Da Royal Mas se a Royal Continuar assim E vai Em 2024 E irá Quem tem moto Da Royal É bom Ter noção Para depois Não ficar chorando Dizendo Ah aí Me indicou Me enganou Fez isso Fez aquilo Eu estou Eu gosto das motos Mas eu estou avisando Porque a gente vê O rumo Que a empresa está tomando E quem compra A moto da Royal Vai junto Com o rumo Da empresa Só que isso mudou De 2023 Os caras viraram 180 graus Viraram 180 graus Começou em 2022 Mas em 2023 Eles viraram 180 graus E aí eu estou percebendo Esse barco Ele está indo Na direção Muito errada Muito errada Então você que está Com uma Royal Preste atenção E aí 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 E aí